Os meus flancos aqui atrás ou ou e a minha barriga aqui perto do umbigo, cara, não seca. Eu sequei tudo, perna, braço, costa, ombro, tudo. Os meus flancos não secam, que é a região lombar, e eu não consigo ver os meus músculos abdominais. É um fato que os últimos locais a perderem gordura é a região da circunferência da cintura, a circunferência abdominal? Tem, tem uma resistência, principalmente em homens, você percebe que a cinta, né? Ela faz a volta inteira, tipo, no umbigo e aí nas costas. A mulher é coxo femoral, né? O Maurício em dezembro, ele voltou da praia, eu falei pra ele, pode tirar a boia, você já saiu da água. Parecia que ele tava com uma boia, cara, desse tamanho, de tempo que ele tava bebendo. Sabe a piscina. Tá risado aí, Maurício, é engraçado. Bebei do Renato. Nossa, em dezembro você não bebeu nada, não. Nada. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. O lançamento do Horus, ele tava cabeção, né? Nossa, o cara dele tava assim, ó. Ele lembrou do lançamento do Horus. Você vê como tava inchado, né? A gente fez dia 6, dia 7 de janeiro. Nossa, tá bom, cachaço. Aí você fala da gordura, eu falo pra pessoa que, sabe aquela parte da piscina que é mais funda? Sei. É aquilo. Tipo, aquela parte ali é a última da última. Então é fato. É fato. Vamos colocar assim, existe um projeto arquitetônico do corpo de cada um escrito no genoma dela, tá? É genético. Então vai ter mulher que junta toda a gordura no tríceps. Sim. A Tati. Você acredita? A Tati sempre foi uma pessoa, assim, de corpo maravilhoso, assim. Desde quando eu conheci ela, a Tati tinha uma linha, um corpo legal. Mas olha que engraçado. Toda vez que a Tati engordava, ela aumentava no tríceps. Muito louco isso. E era da mãe dela. A mãe dela, a mesma coisa. Ah. E isso é genético. É genético. Aquele tchauzinho? Não, não. O tríceps crescia mesmo aqui. Ela ganhava gordura no tríceps. Não, é uma região que a mulher ganha mesmo. A gente percebe isso. Então, assim, daí tem uma outra que é culote. Aí tem uma outra que é glúteo. Então, assim, o design genético de cada um está escrito no teu genoma. A sequência de onde você começa a acumular gordura e que vai ser o último lugar que você vai perder, de todo mundo é igual. Agora, se a gente pegar uma foto do Dorian Yates, colocar ali na cara dele, afundada, você vai ver que não é impossível perder gordura de nenhum lugar. Cara, inclusive, ele relata que a sola do pé sumia, assim. O calcanhar afinava, porque ele tinha menos de 3% de gordura quando ia competir. E daí ficar em pé sangrava o pé, porque ficava muito fino a pele. Então, assim, não é impossível perder gordura de nenhum lugar. Não existe isso. Ah, desse lugar não sai. Na verdade, é porque você desiste antes. É que ele é o último na escala. É o último na sua escala. Você vai ficar... Olha lá, o Dead Fade mesmo ali. Olha a cara dele, velho. E o pior é que tem gente que tem a deposição de gordura geneticamente intravisceral. O que a gente está falando é essa gordura subcutânea, que é o que a gente faz avaliação física. Está ali no interstício, né? Balança. A intravisceral, ela está ligada ao tecido adiposo que está ali perto do fígado, perto do pâncreas, perto do intestino. E é aquele indivíduo, homem principalmente, que tem aquela barriga dura e brilhante. Eu lembro meus tios em Piracicaba, os italianos lá, ele colocava o copo em cima da barriga. Meu pai também. É, demorou para formar isso aqui. Investimento, né? Ele falava. Então, no consultório, eu dou um peteleco, brincadeiras à parte nos tios lá em Piracicaba, então o peteleco, a barriga é dura. E aí eu não consigo fazer dobra. Então, é uma genética da gordura intravisceral. Eu lutei contra isso porque eu sabia que se eu soltasse a linha, eu ia ficar com aquela genética. Meu pai era assim. Entendeu? Então, cada um tem esse mapa genético que o Kami falou. Isso é muito verdade. E é engraçado, o cara fica as pernas finas, os braços finos. O cara fica chateadão, sabe por quê? O cara manda mensagens às vezes para a gente. Poxa, cara, pô, sequei minhas pernas, sequei meus braços, meus braços estão defendendo, meu peitoral está defendendo, minhas costas, mas essa gordura da barriga não sabe. Eu não consigo ver a minha musculatura do abdômen. Então, está explicado aí para vocês. Vocês não conseguem ver a musculatura do abdômen porque é o último lugar que você perdeu a gordura e faz tanto tempo que você está de dieta, que você já está de saco cheio de fazer dieta e quando você vai conseguir secar seu abdômen, você desistiu, abandonou. Obrigado. 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 Obrigado.